Oi pessoal, tudo bacana? Eu sou a Indy do Moupe de Poisson e hoje mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar do filme que tá sendo comentado, né? Bom, eu acho que em breve vai ter um segundo filme muito comentado aí, mas por enquanto eu vou falar de Aladdin, live action, falar da minha experiência assistindo o filme, assim, de músicas, de coisas tão marcantes, que foi lá na infância, numa outra língua, e o que eu achei do filme em si, né? Como é que foi, meus pontos positivos e negativos. Aliás, se você ainda não for ver, você tá dando bobeira, eu acho que vale muito a pena, vocês vão se divertir bastante, e é um filme que, de maneira geral, foi um ótimo momento no cinema, então é isso, bora começar. Bom, eu quero deixar uma coisa meio clara aqui, tá, gente? Eu acho que a galera vai cair meio de pau, mas enfim, dame-se. Eu nunca fui uma puta fã dos filmes da Disney, então é claro que eu sempre vou assistir os filmes da Disney, mas se você perguntar pra vocês, assim, pra mim, Andy, você sabe cantar as músicas, você sabe todas as letras de tudo, não sei o que eu vou falar. Não, mas eu conheço as músicas, né? Tipo assim, aquelas mais famosas, né? É claro que eu conheço, que nem do Aladdin, eu conhecia o som, né? Tipo, o fundo musical, algumas letras, algum pedaço da letra, eu não lembrava, mas enfim, né? Eu sou fã da Disney, mas não aquela coisa desesperada da Disney. Pra vocês terem uma noção, eu tô aqui há dois anos na França, já vim ou três vezes, vocês acreditam que eu ainda não fui na Disney aqui, gente? Eu vou tentar modificar isso no verão, eu juro, eu vou tirar um frango de semana, eu preciso visitar a Disney, pelo menos aqui da França, né? Não é a mesma coisa dos Estados Unidos, mas enfim, fechamos esse parênteses. Bom, vamos começar falando de antes. Como eu falei, eu não era uma, não é, não sou uma puta fã da Disney, mas eu gosto. E aí, quando saíram os personagens, ai, quem vai interpretar quem? Eu não vi algo negativo, né? Muita gente ficou criticando a escolha dos atores, isso pra mim não foi nada ruim. O problema foi quando eu vi o Will Smith de Gênio Azul. Aí eu falei assim, maluco, é sério que você vai ficar de azul? E muita gente tava criticando, falando bem, falando mal, e aí depois eu falei, gente, é um live action, eu tô trazendo alguma coisa do desenho pra uma vida real. No papel pode é tudo, né? E aí depois a gente tá falando do gênio, que é um ser que não existe, é uma coisa mágica. Se ele quisesse passar, sei lá, o filme inteiro como mouse, ele poderia ser e falar e você, uau, ia aceitar a história, entendeu? Então a única coisa que eu não tinha gostado era o Will Smith de azul, não como gênio, né? Ele ficando de azul. Eu não tinha nenhum, não conhecia os outros dois atores, mas agora que eu vi o filme, eu acho que foi bem escalado, porque tem essa coisa da representatividade. Eu confesso pra vocês que eu fico muito puta, principalmente de filme americanos, americanos, porque aqui na Europa eu comecei a ver que a gente vê atores de todos os tipos, entendeu? Não tem esse padrão beleza americano, então eu vou no cinema aqui, alguns atores, você vê que eles fazem grande sucesso e eles não são bonitos se a gente pegar o padrão, tá, gente? Eu sei que a beleza está nos olhos de quem vê, mas assim, eles, teoricamente, no padrão, eles não são bonitos e fazem uma craiada de filme, já fui ver filme com vários deles e você fala, uau, né? A gente pode, a gente pode sair daquela perfeição, cabelinho liso, né? Franginha, olhos, não sei o quê, a mesma etnia, porque a gente sabe que o mundo é o mundo. Tem gente de todas as partes e o filme se passa na Arábia, né? O filme se passa ali naquela coisa do deserto. Não tinha como pegar uma pessoa branca e visualizar azuis, gente. Não é a etnia do povo, entendeu? Não fazia sentido. Então, os dois atores, né, principais, fazendo o Aladdin e fazendo a Jasmine, o Aladdin, pra mim, ele parece muito, muito, muito. O rapaz que está fazendo, ele parece muito, muito mesmo. Eu olhei o desenho, olhei ele e falei, cara, eu consigo ver o Aladdin. A Jasmine, eu acho que não tanto, mas quando ela está caracterizada como a princesa, eu consegui ver, eu sei que a parte do cabelo é a parte mais louca de todo o desenho e não seguiu, né? Não é aquele rabo de cavalo meio coque, meio trança, sei lá. Mas dentro da vestimenta, eu conseguia ver a Jasmine do desenho como uma pessoa real e como alguém usando uma roupa, assim, daqui que eu falo da Arábia, né? Dessa coisa do deserto, dessa coisa colorida. Porque, gente, a Índia e até o povo ali, um pouco do povo africano, né? Porque eu sei que é um pouco Oriente Médio. Ali tem uma localização, porque de fato o cara fala Arábia, mas nunca diz exatamente onde é. Mas são povos de roupas muito coloridas, muito coloridas mesmo. E aquilo que é mostrado das sedas, das roupas, das combinações de múltiplas camadas de cores, isso é muito real. Claro que ela é uma princesa, então ela está toda trabalhada na joia, ela está toda trabalhada no glamour, que a população normal não está. Mas eu consegui ver a realidade dentro do... Assim, você vê a realidade e você vê o desenho, entendeu? Você vê que foi uma inspiração, é exatamente a mesma coisa, mas você entende que eu fui inspirado naquilo. Então, eu achei muito bacana. Os outros personagens também, talvez um pouco ali que mais eu tenha sentido um pouquinho de falta. Eu acho que foi o pai dela, porque no desenho o sultão é baixinho, mas ali eles pegaram o senhor mais franzino, como se ele tivesse, óbvio, a mercê, então essa coisinha. O Jafar, eu achei interessante, porque na verdade ele é aquele lobo em pele de cordeiro, então ninguém entende que é ele, que ele é uma pessoa ruim, até que o Aladim meio que chega no palácio. Então, eu acho que assim, ele cresce no momento que ele precisa crescer dentro da história. Então, foram personagens que eu achei que, de maneira geral, uma boa diversidade marcaram e você consegue ver os personagens, então isso foi muito legal. A parte da história em si, claro que a gente tem algumas modificações que foram feitas, mas eu não vi nada que justificasse, ai meu Deus, o filme não tava lá, ai meu Deus, eu tô assim, eu tô afada, não. Eu vi a história como um todo, entendeu? Eu entendo que quando a gente baseia alguma coisa, né, o filme, o remake, uma coisa assim, não é pra fazer exatamente tudo que foi feito, é pra você pegar o extrato principal da história, ou da informação, e trabalhar em cima dela. Então, a história do Aladim, do desenho, foi contada no filme. Alguns personagens entraram, outros saíram, alguns ganharam mais destaque. Por exemplo, essa parte dos bichos não falarem, eu achei muito interessante, porque o mundo é o nosso mundo. O cara só assume que tem um gênio, ele não disse que os animais são falantes, né, então a gente tem lá o papagaio que fica repetindo, dá a impressão que ele fala, mas ele fica repetindo, então isso foi uma sacada legal, porque o bicho entende, né, quem tem bicho sabe, a gente fala senta, ele senta. Então, pra gente, é como se a gente conversasse com bicho, mas pra quem não tem essa ligação, ele é um bicho normal, então, né, o macaco lá do Aladim entende ele, o tigre da Jasmine entende, e tem toda essa dinâmica lá, essa coisa meio exótica, então isso foi bem bacana. Eu acho que os diálogos foram bem inteligentes, tem algumas horas que eles remetem a coisas interessantes, eu acho que logo no início, quando o Aladim sai lá da caverna com o gênio, e ele até fala com ele, nossa, mas você tá muito azul, tipo, o azul não é normal no mundo aqui fora, entendeu? Principalmente ali porque o gênio tá há anos dentro da caverna, que não sei o que, blá blá blá. Então, foram umas coisas muito legais. Eu gostei da história, foi bem divertido, eu acho que alguns momentos ali talvez erraram um pouquinho a mão, muito draminha, não sei o que, né, muita pirulada, mas de um modo geral foi bacana, eu gostei muito. Em relação, pra mim, eu acho que talvez o mais difícil foi ter três músicas na cabeça, na verdade, três versões da mesma música, né? Porque a música, a original foi em inglês, então eu ouvi o áudio em inglês, mas eu estava com a música da versão brasileira, que foi a que eu tinha visto primeiro, né, tipo, quando criança, e aqui, em francês, eles têm uma outra versão, e isso foi muito engraçado, porque eu gosto de assistir os filmes americanos, né, áudio em inglês e legenda em francês, e os franceses não gostam disso, os franceses preferem assistir dublado. E quando começou a música, aí a legenda estava tocando a música e estava escrita a versão francesa, né, e eu olhei e falei, gente, mas isso não tá fazendo o menor sentido dessa lenda, o cara tá falando, tá fazendo sentido. E aí eu tava com uma colega que falou assim, cara, deve ser a versão francesa da música, claro que eu cheguei em casa, dei uma procurada, escutei as três versões, eu não me lembrei muito disso, porque quando eu cheguei aqui, o let it go aqui, né, o refrão aqui se chama Delivre, Liderre, e é bem legal, assim, mas a galera cantando e karaokê, essas coisas, vale vocês pesquisarem, mas se vocês quiserem conhecer as outras versões das músicas da Disney, entra no canal da Disney, gente, é, tipo, bota o nome do filme, sei lá, Aladdin versão português, né, e aí vai ter a nossa versão original, que vai ser a inglesa, a americana, desculpa, e se você botar a versão francesa, você vai ouvir aqui a versão francesa, que o seu nome, se eu não tô enganada agora, porque eu não vou lembrar o nome de todas as músicas, mas a tradução da, quando eles estão viajando lá no tapete mágico, conhecendo a cidade, aqui se chama Sonho Heavenbleu, né, Sonho Azul, que é o azul, é como se fosse aquela coisa meio, tipo, maravilhosa e tal, então, é isso. Mas, foi bem diferente, foi bem legal, eu gostei bastante do filme, eu acho que vale a pena, se você ainda não assistiu Aladdin, vale assistir, tá bacana, e é isso, gente, estamos aqui acompanhando o Firme e Forte, e se você quiser também, né, eu sei que tem muita gente que compra os DVDs, adora aí os filmes, as séries, as coisas, é uma maneira também de tentar escutar uma outra língua, né, tipo, mesmo que não seja a francesa e a língua que você curta, quem sabe você não faz isso, sei lá, com inglês e espanhol, né, escutar como é a versão espanhol da música e tal, isso é bem bacana. Então, é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse review de Aladdin, né, o live action, se vocês não assistiram, vão assistir, vou deixar um, deixa, ó, super beijo pra vocês, em breve mais um vídeo aqui, se você gostou, já dá aquele joinha, aproveita aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você ficar por dentro e, claro, as redes sociais aqui do blog, tá bom? É isso, gente, ótimo dia pra vocês, até o próximo vídeo e tchau, tchau! Tchau, tchau!